Partiu, deu uma acostumada aqui, tocando três horas da manhã natural reit e agora pegar a estrada e partiu Barreiras, a gente ficou num espaço com dois os da Lapa, um hostelzinho e é isso, o meu ponto foi legal, esse programa ficou muito tarde, mas é isso, é o rolê de torneio, tem que ser pouco a cedo, tem que ser pouco a tarde, mas a galera de da Lapa apareceu e foi massa demais, vamos arrumar o carro agora, pegar a estrada, aqui o momento Tetris, tô aí, tô vivendo velho, iau, iau, tá com Tetris agora Calor agradável, de bom Jesus da Lapa, bom dia E aí meu show, quem tem esse vinho? Acho que é um gimbal, pra você ficar usando as suas trajetórias aí, de vida Obrigado, agora eu sou blogueiro, tem um S23 e um gimbal Ah velho, um gimbal é aquele trem que você segura pra filmar na bola O cara filmando o cara Ficou agora? Meu Deus Olha uma torrada aqui, vem Olha uma garrafinha de água da pressão alta, ó, uma mijadeira esquisita Faz uma inchada, aumenta a massa hoje, pô Eu fui na médica, pô, ela olhou pra mim e falou, pô, você é pressão, hein? Só no suquinho hein, show Cuidado na saúde né, show Tô ligado Tô na rotina de atleta aqui, eu tenho que comer com atleta O homem tocou no três bandas, eu ainda fiz E foi bom Participação especial ainda Ainda eu curti essa outra banda, bati cabeça ainda É, meu irmão Eu sou jovem Uma maçãzinha, uma mexerinha aqui Isso é, no cachoeiro É um protesto, eu tô com fome, eu quero comer É, meu irmão, passa na padaria aí, pelo amor Uma padaria, véi Pode seguir, pode seguir 3, 4, 9 Partiu, topar uma imensa É isso, patrocinar a gente aí, esse é massa aí A firma é forte, relaxa que a f... Ó, é aqui só, igual meus alunos, só dando grava Professor, aqui é o orgulho dos alunos, ó Eu vou cair Não, eu não vou jogar isso aí no analógico Não, eu vou jogar... Ah, porra Meu Deus do céu Bora Explode o cara, explode o cara Não, eu vou jogar uma passarela, velho Vem A gente tocou ali A gente tocou ali, porra É, foi lá Cara, muito massa, velho Da prainha, ó Muito massa, velho Da prainha, aí Passando em... Passando em correnteira aqui agora, mas... Quem tá pensando... É, Felipe Ó, aqui tem uma padaria, ó Mas a gente vai aonde? Virou na... Rock'n'Lunches Rock'n'Lunches, ó E a gente faz ver a... Apoia Apoia a cena, pô Se você apoia a cena Apoia a cena Apoia a cena Na Rock'n'Lunches Homem, coloque no caminho, ó O cara vai me tremer no sinal Você que tá com a mão Número, sem fazer nada Quem vai ganhar aqui em correntina? Rapaz, certamente... Pretinho Quem é os candidatos? Mariano... Tá ali, ó Mariano De correntina Qual que é a parte dessas? Pretinho, pô É óbvio que o pretinho vai ganhar, pô O número dele é maior Essa é a lógica, pô Massa, velho Vai almoçar na volta Muito bem Aqui tem uma isquinha de... De carne de sol Que bem aberta, né? Pilete Não precisa tomar cerveja Não, não Você vem aqui com que frequência? Rapaz, eu vim aqui todo ano Mas depois que teve aquele incêndio bizarro Eu não tinha vindo aqui ainda, não É Daqui pro fim do ano Eu vou vim aqui com os meninos Eu passo lá e te busco Ô, velho, por favor Pronto Eu virei Daqui pro final do ano? Pode chamar Tá filmado Eu ainda trago meu filho Tá muito simpático, assim Brincadeira Sempre, né, velho? Ó, velho Ó, que massa, velho Porra Filma, né? Ó, que massa Vamos lá ver esse cara vem andando Ô, menino Vem ali uma procissão ali Ih, comi-se uma hora dessa? Um desfiro de cara de boa Não, não, não É Você que... Me lembro só, hein Segunda... Oba Falou que passou Oba Mentira Agora coelho bom, hein Filho de mim Oba 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 Que legal Olha que esboizão bonito, bicho Olha o som, velho Olha o som do carro de boa, velho Oba 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 É muito, velho Não vêm fazer por aqui, velho Eles estão vindo na mão deles, po É isso que eu tô achando incrível Oba 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 Eita, porra, os boi batem ali Um acidente de boi Olha... Filma esse tríceps aqui, ó De lutador Esse cara é louco, velho Sai daí, poço Aí cresceu rolando com os caras do chão. Cê tá amigo. Aí é caminhoneiro original, bonezinho, degradê e barba feita. Barba feita. Na rena. No arrepite, não. No tapa do arrepite. É ele mesmo. Olha lá, ó. A porra. Vai deixar, vai deixar. Como deixar, porque eu tava quase 130 o cara ganhando. 130 a velocidade alta, pô. É perigoso. Bora, barricas. Para o cello. Eu canto aqui. É um repertório em português. Quero que a gente toca mesmo hoje? De a pouco. Quanto mesmo. Ovo aqui de barreira, a gente também tá dado, não é não, velho? Deixa eu passar os pratos aí pra galera. Vai. Põe em marreira. Trem boas da tarde. Beijo a dona. Ah, demais. Precisa também. Trem boas da tarde. Beijo a dona. Trem boas da 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 dona. na ladrão é coisa de fresco o cara não sabe cantar e nos enganador pra que pô? pra enalar por isso que a voz não sai né? que fica dentro, entendi vai galera vamos aqui em barreiras tensa no calor vamos aqui Alacaipo Comano Hotel Las Palmeiras depois do almoço eu fui no hotel tomando um banho rápido e já participou o evento o evento vai ser numa praça não sei, quatro bandas vai rolar uma feirinha também tem umas dez horas deve acabar é e é voltar pra hotel né velho dar uma dormida porque amanhã tem estrada toda pra voltar e e é isso, vamos ver o que rola no show aí e e e eu tô com chocolate nesse aí velho mas eu não comi não porque é barra de proteína é show chocolate isso aí rapaz porra de barra de proteína só feito nisso e 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 chegamos no local do evento aqui galera passa demais no clima tracinha pequena tá rolando uma feirinha aqui também a gente vai tocar nesse coreto aqui atrás caralho massa demais a dedicação da galera pra fazer essa pra não acontecer aqui e e a gente vai sair do caralho e faz que tudo uma massa isso aqui velho e e e e bonitinho e 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 Música Música Música